Mano, antes que você perca aí. Pô, tá fazendo merda, pô. Caralho, ainda bem que tava com uma colisão, mano, senão... Nossa Senhora... Pô, tem dois caminhos aqui que meu PC tá travando, hein. Vamos lá. Só queria entender porque a carga do Daniel tá dando uma manobra ali, mano. Tá virando pros lados. É só a carga tá dando umas manobras fodidas, mano. Sério mesmo. Só a carga tá vindo pra cima e pra baixo, dando uns drift aí. Não é nada a ver. Sério mesmo, mano. Que isso, velho. Que bug. Não tá não, não. Caralho, mano. Que fric que é isso, mano? Caralho, mano. Que fric que é isso, mano? Do nada. Oxe. Perguntou a gravança, não... não se veria isso. Cadê a pô, bora? Ah, tô... tô vendo, talvez é aqui, né. Cadê o berço? Ué. Não, tem coisa errada. Que que aconteceu? Tem coisa errada. Eu tô pegando rota errada. Não, velho. A gente seguiu o resto e virou a direita. Aí... Isso. Isso, aham. Pera aí, ô... Pera aí, calma aí, calma aí. Pera aí. Tem coisa errada no... no meu aqui. Cês vão subir, né? Ou é descer? Descer, descer. Ah, eu sabia. O meu tava errado. Pera aí, deixa eu... eu corrijo rapidinho. Tô encostando aqui. Tô encostando aqui, meu filho. Agora sim, só vou ter que fazer um retorno aqui. Desce pra direita, né? Depois pra baixo. Aham. Aí você vai... Vira rotatório e segue reto. Nossa, mano. Eu não bati não, oxi. Quase que eu bato. Cês me... Faltou me jogar lá na China, lá. E não bate ao de mim. Nossa, o leg que cê tá, meu filho. Rapaz, vai se vender. Ah, eu sei, mano. Quando tu tá parado na minha... Não, tu tá... Nossa. Tô aqui, mano. Fala aí. A carreta... Calma, calma, calma. Vou manobrar, pô. Vou manobrar aí. Minha carreta parou de bugar? Parou mais ou menos. Dá um bugzinho, mas não é muito percebido, não. Tá. Você caiu? Tá, velho. Tô um pouco errado, mas... Não ligo. Pelo menos o cara entrar aqui e vai... Falar um monte. Eu não ligo. Cadê o Birdz aqui? Tô indo. Tô indo. Acho que vocês estão aqui. É... Só alguém falar alguma coisa, eu não ligo. Mano, o que aconteceu? Vai, Wolf. Ajeita logo esse bagulho antes que alguém vem. É... Não sou eu. Tá passando por um bolo ali em cima, velho. Que dora. É, eu sei. Ó... Tô indo lá do lado certo, que eu tô vendo o... Já... É... Daniel. É, e você tá aqui? Caralho, mano. E alguém vai bater atrás de mim aí, que eu tô sentindo. Vai, 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 vai. É... Vai, tá vindo um cara aqui, Wolf. Eu não tô vendo... Eu não tô vendo a pista, caralho. Wolf! Ah, foda. Eu também não ligo, vai. Buzina aí. Não tô citando mesmo. Não, pô. Eles tão... Eles tão cumprimentando nós, né? Por que isso tá parado aí, não? Pô, que eu não tô enxergando a pista. Tá... Vai, 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 vai. O jogo travou. Mano, eu tô vendo que vai ter um cara que vai querer passar aí, velho. É muito difícil. Ah, ele passa, pô. O que é que ele tá passando aqui? Eu tô buzinando pra ele. Ó o que é que eu... Pera aí. Passei? Passou. Passou perto do caminhão aqui. Passei? 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 Não, anda... O limite 80. Não, pô. Você vai chegar lá enquanto não chegar lá no destino, não. Pô, eu tô aqui, né, cara? Aí, bora. Passei? Acabou? Vai, passa. Passei? 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 Isso! 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 Isso mesmo! Passa a minha frente! Isso mesmo! Puta que pariu! Caramba! Aí, cê... Isso mesmo! Passa a minha frente! Passa a minha frente! Tô passando! Tô passando! O que que tu vai fazer? Porra! Cê pula do leu pra trás, né, cara? Meu Deus do céu! Tinha gravado isso, não, do Berserk? Sério mesmo? Tá gravado, mas eu não posso, não. Eu cancelo. Ah, beleza! Tchau, tchau! Tchau!